Música Mulher vem aqui, sente aí Vai ter que ouvir Por quem me está preso Não fala no estombo da cara É melhor que se cala Se não me aborreço Você faz e desfaz Porque amo demais Só pensa em si Mas hoje estou no avesso Não dorme direito Vai ter que me ouvir Mas hoje estou no avesso Não dorme direito Vai ter que me ouvir Prevalece do homem que sou Porque sabe que estou Apaixonado por ti Como dói o ferimento do amor Machucam como é grande a dor Por favor, não me trate assim Você pisa, me esmaga, me xinga Azuclina minha vida Até agora aguentei Veste para, fique sentada Não levante, não sai Ainda não terminei Você chega e sai Não sei pra onde vai Não liga pra mim É melhor mudar o seu jeito Porque desse jeito vai ser nosso fim É melhor mudar o seu jeito Porque desse jeito vai ser nosso fim Prevalece do homem que sou Porque sabe que estou apaixonado por ti Como dói o ferimento do amor Machucam como é grande a dor Por favor, não me trate assim E não tem de daria assim Por favor, não me trate assim Estou me apaixonado por ti